Fala, galera, aqui sou o professor Alex Anderson, hoje eu trago com vocês a correção do PET 1, 2021, semana 3, em português, sétimo ano. Gente, antes de começar a correção, se inscreva no canal, sétimo ano, tô de olho, hein, se inscreva aí, hein, que é muito importante aí pro crescimento do canal. Bora ajudar o professor a chegar a milhares de inscritos, né? Gente, vou fazer correções do PET durante o ano inteiro do sétimo ano, hein, então ative o sininho, possível que eu fizer uma correção se você for notificado, né? Deixa aquele super like aí no vídeo e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece aí do sétimo ano. Então vamos lá pra quem nos interessa pra correção. Então, semana 3 de português, unidade temática, leitura. Tema, conto. É importante que vocês leiam o PET, hein, dê uma lida aí no PET pra vocês ficarem aptos a responder as questões. Atividade. Leia o conto a seguir pra responder as questões que seguem. Uma galinha. Era uma galinha de domingo, ainda viva, porque não passava de 9 horas da manhã. Parecia calma, desde sábado, encolhera-se num canto na cozinha. Não olhava pra ninguém. Ninguém olhava pra ela. Mesmo quando a escolheram, apalpando-se em intimidade com indiferença, não souberam dizer se era gorda ou magra. Nunca se adivinharia nela um anseio. Então leia o texto inteiro aí no PET, tá, gente? 1. O texto. Uma galinha pertence ao gênero narrativo. Identifica o tipo de narrador do conto. Justifique sua resposta. Narrador observador, em terceira pessoa. O narrador não é um personagem. Ele somente conta os fatos da história sem estar presente nela. 2. Quantos personagens atuam na narrativa? Há uma personagem mais importante que outra? Em caso afirmativo, identifique-a. O pai, a mãe, a filha e a galinha. A galinha é a mais importante da narrativa. 3. Qual o fato desencandeia o conflito vivido pela personagem, central da narrativa lida? Que momento do conto lido representa o clímax, o momento em que o conflito é resolvido? O fato da galinha fugir da casa no dia que seria comida. O conflito é resolvido quando ela coloca um ovo e todos decidem não comê-la mais naquele dia. 4. Em que tempo e espaço a narrativa ocorre? Ocorre no passado, na casa da família. 5. Assinale a alternativa correta no que se refere ao uso da vírgula. A menina de volta do colégio jogava a pasta longe sem interromper a corrida para a cozinha. Para isolar o vocativo, a resposta vai ser A. Então é isso, né, gente? O máximo final de correção de PET 1, 2021, semana 3, português, sétimo ano, né, gente? Então, né, gente? Se inscreva aí no canal. Se gostou ou não gostou do vídeo, comente aí. Deixe seu comentário aí, se você tem alguma dúvida também. Gente, garantiu agora seu 10 aí, né, no seu PETzinho, né, de português, semana 3, do sétimo ano? Então bora garantir também ciências, inglês, em tudo, né? Tudo aqui no canal, claro, né? Olha o playlist aí, ó. Acesse o playlist que você vai ter com todas as correções, hein, da semana 3 do PET 1, 2021, do sétimo ano. Bons estudos. Acesse o playlist que você vai ter com todas as correções, né, da semana 3, 2021.